Escanteio, bola para o primeiro, gol! Gol! Do Talbaté, Fabinho, número 9! Faltando 19 minutos e 37 no comecinho do jogo, ó. Tivemos aí 23 segundos. Escanteio batido, ele vai atrás do goleiro, ó. A bola passa ali do Peixe e ele fisgou, né? Fabinho foi lá, botou para dentro, botou na rede 1x0! Segundo ataque da equipe do Talbaté, o primeiro do Nico, né, que gerou o escanteio. Aí teve uma troca ali, né? Duas movimentações da equipe do Talbaté. Bola pisada, chute cruzado! Gol! Vitinho para o Talbaté! Aumenta a vantagem, a equipe paulista! Terceiro gol! Ali o Talbaté vem embora o Foz, pintou a chute para o gol! Olha o futsal aí! Gol! Foz, Cataratas! Elibiel! Acabou de voltar para a quadra. É uma bola extremamente complicada, né? A bola passou debaixo do Gabriel Guedes, ó, que tentou dar um carrinho. Aí também tapa um pouco da visão do Nico, ó. Teve um desvio. O Biel virou bem o pé, né? O corpo todo para bater no segundo pau, ele vira para o primeiro pau. Mas é o futsal, como você falou, né? A bola do Foz tinha ficado curto. Foz, Trentin. Que passe no vazio! Na cara do gol, pintou! Gol do Foz! Aí o Trentin. Passe de pé em pé, vai sobrar! Gol do Foz, Cataratas! Toca Raul, hein? Sobrou para ele, meteu na gaveta, faltando 2,27. A virada do Foz, 3 para o Foz. 2 para o Talbaté, Paulinho, japonês. É, deu um bate-rebate ali, acabou sobrando para o Raul. A equipe do Foz não tem nada a ver com o erro da arbitragem. Já vou falar de novo, a arbitragem errou. Mas a equipe do Foz não tem nada a ver com isso. A bola do Trentin. O Raul tentou aqui para o fundo. A bola sobrou para ele, pegou no Lele, ó. E aí, olha lá, de novo, vai tentar a bola vir para o meio. Sobra para o Raul depois do rebote do Lele. Ele com muita categoria. Bate no ângulo ali, a virada da equipe do Foz. Quem tentou essa bola para trás foi o José, né? Com o corte do Lele. E é o Raul que vive uma boa fase. O primeiro jogador. Erro na inversão. O gol está aberto. Gol do Foz. Trentin, número 10. O gol estava aberto, né? A jogada feita. A bola de pé em pé. Aí, quando você está com o goleiro linha, não pode errar a passe. Errou a passe, um abraço. Exatamente, Maurício Bonato. Uma bola que tentou ser atravessada, né? E aí, o Trentin sobe no tempo certo. Corta a bola no meio do caminho. O jogador está aberto e tentou dar o carrinho. Olha lá, o Trentin vai subir no tempo certo da bola. A bola era lá, na outra ala. E aí, o Trentin sobe muito bem, com tranquilidade. Bate a bola no meio do gol. 4 a 2. E o futsal, né? Também pune. A equipe do Taubaté teve uma chance claríssima para empatar o jogo no lance anterior. Com dois jogadores quadrados.